E aí, tropa, bora colar no meu parto hoje? Bora, bora começar o parto? Ai, mano, para, você tá chapando. Deixa só começar aqui a minha live. Por que que eu fui dar um brinquedo? Agora é feliz! Vamos sair logo! Por que que eu não dei um cu? Bora, filha, saia logo que eu quero começar a receber você, família. Ai, eu tô sentindo que tá saindo, doutor. É cocô. Não vai sair, filha, tu não vai sair. Tem como você enfiar a mão e puxar? Não, não. Calma que ela tá vazia. Olha o coxinho dela, que coisa linda. Que criança abençoada. Já contou o dedo pra saber se tem circo o dedo na mão? Já, mas é fofinha. Olha o olhinho dela, a cor dos olhinhos dela virando, olha. Faz assim, joga pra cima. Se cair no chão é bosta, se voar é dragão. Não pode? Não, não pode. Eu tava brincando. Não, é um presente que Deus lhe deu. Um presentinho. Uhul! Uhul! Lembra do Bolsa Família, que já pode cair no próximo mês. Perfeita aos olhos do Pai. Tchau, tchau. Eu tô aqui segurando as lágrimas Pra não chorar, gente Se a gravidez mexe com os nossos hormônios Tudo fica mais aflorado Quando eu entrei aqui no quarto Olha que coisa mais linda que o hospital preparou pra gente Muito, muito, muito obrigada, gente Seja bem-vinda, Valentina Como assim, moço? Sim, a senhora da Daniela Que contratou um pacote exclusivo Do nascimento do seu bebê Não foi você? Aí dá direito ao quarto, exclusivo, né? Aí dá direito ao quarto, exclusivo, personalizado Com nome, tudo bonitinho, arrumadinho Ah, como é meu nome mesmo? Daniela Daniela Sim, Daniela Eu É a Daniela? Daniela Ah, tá Olha a Valentina Valentina Valentina, é muito fofa a sua filha Obrigada Que coisa mais gostosa da mãe De mandar cheiro Mamãe vai dar muito cheiro Muito cheirinho Ó, já nasceu Com a uria furada Tá, gente? Que as crianças de blogueira Nasce assim Tá? Ó Com a franja cortada Com a franja no ponto E também já nasceu Com presilha na cabeça, gente Porque Não sei se vocês sabem Quando você engole uma presilha Durante a gravidez Vai direto pro cabelo da criança Pode entrar Ai, chegaram Ai, já achou O que foi? O que foi? Olha, lavando Eu não tô gostando do seu tom, não Eu não gostei Que lindo Olha aí, lavando Olha, lavando Olha, lavando É a lavando Vavando, só tá muito Oh, meu Deus Vai morrer É É tão É tão É tão É tão Nindinha O cabelo É o cabelo É sua neta É com quem? A senhora vai morar junto Vai criar Enquanto vai pra balada Meu Deus do céu É isso Nossa, eu chorei Quem pai Eu que crie seus filhos Não, só que a vó Pode cuidar Só é pra olhar E cuidar Mas tem que entregar Eu gostei dela Gostou? Gostei Eu vou ficar com ela Pode ficar Vou contar um pouquinho Do meu relato Pra vocês Espero que possa Inspirar As futuras mamães Porque é um momento Realmente muito mágico Eu amo ser mãe Amo gestar E gerar Luz e luz Para todos É incrível ser mãe E tu teria teu filho Nem fudendo Os enjoos É uma das partes Mais chatas da gravidez Na minha época Eu enjoava muito Teve uma vez Que eu tava na rua Eu fui falar E saiu fumaça Da minha boca Só que não tava frio Pra sair fumaça Era a bactéria Que tava fumando Vapor dentro da minha barriga Descobri que ela tava Comendo as minhas trompas Dentro da minha barriga Tava comendo O meu intestino delgado E gente Tava roendo O cordão angelical Também Foi uma loucura Mas tirando isso Gente Foi incrível Só tem essas partezinhas Chatas Tem a parte também Que você fica cheia de olheira Um peito fica maior que o outro O peito também fica todo ferido Você não dorme também mais Você mesmo estourou a bolsa Com a própria mão Sim Eu sou muito julgada ainda hoje Por eu ter espocado minha própria bolsa Mas gente Eu não queria que minha filha Nascesse no signo de gêmeos Derrum e livre Derrum e livre É o diabo no inferno E gêmeos na terra Então Ó Credo É o diabo no inferno É o diabo no inferno E aí E aí